Matei um palácio Matei liga, matei o liga Quem que atirou o palácio? Eu, eu 4x2 e eles tinham a informação que eu tava no bombear recuado Decidi avançar de forma discreta Mas eles jamais imaginariam alguém avançando na caverna Tem palácio Bomba Eu sabia que o último era palácio Mas ele não sabia que eu sabia Então eu peguei a K Fingi que ia voltar Só pra que ele abrisse Achando que eu estaria de coça indo caverna Fala rapaziada Sejam bem-vindos a mais um vídeo Aqui no canal Cachogon337 Guys, vocês tem gostado muito dos vídeos de gameplay full Sempre que eu posto vocês pedem mais Vai um vídeo Era uma partida que eu tava jogando na resenha Zoando Mas aí começou a pegar Ficou difícil pro nosso lado Os caras fizeram 15 a 11 Nós empatamos Depois de dois overtimes Assista um vídeo Vocês verão o final Se você gostou desse tipo de conteúdo Deixa o like Se inscreve no canal, por favor Se inscreve no canal Pra mim é muito, muito importante Pra quem tá assistindo esse vídeo Não dá nada É um clique E esse clique pra mim faz toda a diferença E eu joguei essa partida usando o FPSGO FPSGO.app Mas o FPSGO não pegava na GC Como que você jogou com o FPSGO na GC? Agora ele pega Agora ele funciona Não só o GC Como também o FaceIt Então quem não tinha assinado ainda o FPSGO Por conta disso Agora não tem mais desculpa O FPSGO, pra quem não sabe Ele é um launcher E ele dará o melhor desempenho possível para o seu CS Ele vai facilitar gameplay Gravar Fazer live Quem tem objetivo Trabalhar com o CSGO De jogar O CSGO, né Em alto desempenho Seja profissional Ou pra criar conteúdo O FPSGO é importante Safe Testa aí Você vai gostar CSGO.net Melhor site para você ganhar Descubir o CSGO Amigo Caixas Nesse mês Utilize o cupom RECEBA Sorteio desse mês Para que utilizar o cupom RECEBA Além de Instrumentários do Fallen Como FireServe Butterfly Com o som web É no vento alto Tem várias outras luvas Não de pedreiro Mas várias outras luvas Então utilize o cupom RECEBA E preenche o formulário Que tá na descrição É cachorro Mas eu já tinha utilizado O Emerald De o Pandora Eu não vou mais poder participar Cara, tudo bem Se você utilizou o Emerald Ou o Pandora Pode participar também Do sorteio Mas a partir dessa data Só entra no sorteio Quem utilizar o cupom RECEBA Lua de pedreiro, meu mano Não esqueça Sim O Rian tem o inventário Mais caro do Brasil Avalia ... .. .. .... .... Ah Felipe, seu super é minha pai. L ainda. Costas, meu amigo. Matei o L. Matei o Mercado. Mais um Mercado Spa. Vou plantar pro Ré. Mercado e deve ser um tapete. Boa, boa. Vai pro L lá, Rafaão. Rafaão caiu, Rafaão caiu. L, 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 meu irmão. Deixa que eu pego você no bom, Felipe. O cara vai guardar a USP, é isso? Quero mamar. Faca, Ria. E a Helm? 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 Nada errado. Matei. Tô morto, velho. Valoriza, valoriza. Tô morto, velho. Nossa, vou jogar de N4. Ai. Ai, começou um felino. Minha, ô. Não sei, velho. Onde, Ria? Não sei, cara. O cara comeu o Mercado e deixou. Vamos lotovar lá, vamos lotovar lá. Ganhou, vamos lotovar lá. Três balas e um sonho. Cuxou o meio. Ó, bagulou meio. Vou pagar pra você, Naranjo. Cachete, salve. Mas o cachete cai. Tem, tem cabecinha. 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 Batei cabecinha, tinha um jogo. Dá de certeza, dá de certeza. Preciso de você... Ai. Mais um, mais um. Boa. Boa. Muda de tecla, Luka. Vou pra caralho, puxou caverna. Boa, Ramon. Mano, pode ser stack A, vem no Shivert É Uxha, é Uxha Não, valoriza, nem com a B, B é nossa, B é nossa, galera, B é nossa T.Ozinho Muito de passagem, Nubis Dois janelas Show meio Ah, mano Não dá cara aí não, eles estão indo nem, tem um L L burro Ô, Lucas, vem comigo pro palácio Vem comigo pro palácio, Lucas, confia Vamos matar esse cara da cabeça Traz atenção, Luz É Ah, mano Calma aí, guys Calma aí, galera Ó, dá um pé aqui, ó Galera, já que tá de fora Ah, eles smocaram também Dá essa smocs aí, eu faço de novo depois Galera, tem mucos aqui Tem, 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 tem Tem, 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 tem Não trola não, mano, por favor Não, a gente tá trolando não, parceiro Peguei, 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 liga, peguei, liga Peguei, liga, peguei, liga, peguei, liga Não, tem outro Dei do bom Dei do bom Dei do bom Nossa, mano Puxa a louco o B, vai Onde? 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 O caralho? Ele! 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 Outro L! Outro L! Onde? O Lucas está provocando o cara Provocando? Tira a cara, tira a cara, tira a cara Confira, confira Esse cara está beitando, vai ser para B Esse cara está beitando, vai ser B Ou ele não fazer a reversa Eu pego esse meio Pega essa plant Guys Tapete pra caralho, bangado Vê, vê, vê Ah, ele está telando, ele está telando O tempo todo infernismo A minha vida, porra Consegue olhar pra lá Bandear, guys Batei um Olha Olha Ah não, menino Olha, acho que o dance seria mais gostosinho, guys É louco, mano Pega alguém pra mim Olha Passou, morreu Muito ruim Vamos lá, Marilene Olha pra lá Olha Tem um Tem um esquina Sai de fora Tem meio Boa, boa, boa Boa, galera Boa, galera Boa 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 Banguear Não passou a ninguém Matei um caverna Boa Matei outro caverna Vai um B Vai um B Vai um B Aham Ele está vindo B aqui É um só Peguei um Boa, era só esse Boa Boa, velho Smoke A Palácio 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 voltou O 2-6 e C4 Nossa, boa Peguei o 3 aqui Boa 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 Matei um Palácio Tem meio Banguei meio Matei Liga, matei o Liga Quem que atirou o Palácio? 4x2 e eles tinham a informação Que eu tava no bombear recuado Decidi avançar de forma discreta Mas eles jamais imaginariam alguém avançando na caverna Tem Palácio Bomba Eu sabia que o último era Palácio Mas ele não sabia que eu sabia Então eu peguei a K Fingi que ia voltar Só pra que ele abrisse Achando que eu estaria de coça indo caverna Salve Grilo Passou meio 1 Tem meio Pode comer Liga Ó, vou lá B Passou um Felipe Nesse retake Eu decidi fazer uma smoke on way Que deu muito certo Porém, por timing Eu acabei morrendo pro segundo Se comeu eu pego Felipe Se comeu eu pego Ah, tá, mugi já Onde é mugi? Na direita Aqui na direita ainda Ah, compre o brilho Timing Cuidado ao rush B, tá, guys Vamos lá Vai, Edgar Tem um Molotov aqui Pra dar uma caverna Caverna tem Desmoquei tudo errado Tá de boa, não precisa jogar aqui Fica assim, ó, Lucas Cruzado, ó Encota de cama Quem desmocou o Palácio? Isso, assim Aqui, Palácio, papão Ah, é Palácio, Palácio Boa Boa Boa, hein, pai Muito bom, hein, papai Boa Receba, Luba de Rafaão Receba Que o cara dá no voo De Rafaão Eu não consigo desmocar a caverna Esse cara faz banque Eu desmoco, eu desmoco Relaxa, eu desmokei Galera, vou arrumar a webjoice Liga, liga, liga Ai, passei Matei, matei Palácio, meu Deus Vai ser B, eu acho Mais um B B, B, B Muito bom Boa, Lucas Só fica aí, só fica aí Ele tá de... Banguei Onde? Eu vou esperar você Onde, onde, onde? Caiu o bombe Dá pra ver, dá pra ver Por favor Você morreu, fodeu, Ria Ele tá com medo Ah, pô Boa, boa, boa Vou mandar uma ali Você tá marotado? 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 CT dominado Bora esperar, meu amigo Aqui O auzinho funcionou Tá aqui, ó Tá aqui Joga na frente você, ô Felipe Ele tá onde? Deixa ele jogar primeiro, Ria Boa Falei que tava aqui Você é minha Você é minha Eu molotou pro caverno, rapaz Era o ânimo Caverno Peguei meio Bora, galera Bora, bora, bora Ó Banguei embaixo da liga Embaixo da liga Tá belado Ó, eles mocaram o palácio O rapaz pode ser 1 no 8 Vem a minha Boa, boa, boa Liga Banguei liga Liga, Lucas chega a cara A bomba tá liga, tá, guys? Ó, guys, presta atenção Vamos dar vida pra fazer 3 de STR Acabou 3 de STR, acabou Esse round vai ser Izurus Izurus Eu vou smocar a cabecinha Alguém já smoca a jungle Já come a CT Vem a galera Bora, bora, bora A maluca, a maluca Pulou bomba e matou Come CT Pulou bomba e come CT Cabecinha matei Caixa de fogo, caixa de fogo Peguei Peguei Porra, porque não comeu CT, Luquinhas? CT Defusão Boa Aí, ó É isso Marca a maria Vou picar esse A Aí, se vamos, não vai dar uma marca de inacalma Rato, rato Tem areia Tem rato? Marca rato, tem rato, tem rato Palácio, palácio Ai, o rato tá na one way Porra 2x Mercado, vivo Quase, mano Tem L, tem L já Eu acho Mano, então 2x3 Se não com essa 4, dá pra fazer o que quiser Ó, ele sabe que eu tô Vai, né, corre, Luquinha Vai, né, corre, Luquinha A L? Vai, tá dentro do bomb Direita, forest, 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 forest Não, não, não Ah, é sombra Essa calda forte foi uma Mercado 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 Lucas, tá jogando o que mais Mano, o que mais Mano, o que mais Pode ter Liga? Palácio, eu tomo tempo Fakezinha, pai Fakezinha, pá Lucas, ajuda Pode ir, pode ir, Lucas Ria tá na base? Ria tá na base ainda Matei o Palácio voltando Cuidado rato Pode ter, né Mano, cuidado Jango, velho Ah lá, eu vou olhar Jango Eu olho Jango B, B, B Caiu B Mais um B, 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 meado B, meado, bomb Não, calma, Luquinha Segura um pouco Eu vou bangar outra Bangue outra Lucas, jogar primeiro Que cê tá morto Ai, que time do tapete Tapete, tapete Acabou Nossa, caralho É isso aí Boa, cara Só metade já Minimizou o jogo, pai Mano É nóis Boa, cara Tchau Tchau